Baile da penha, sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, profissão perigo, de glock na cinta o ritmo é assim Eu vou pro baile da gaió, na intenção de fuder Te vejo no baile e já chego sarrando, do jeito que você gosta Eu te deixei excitada, te levo pro ver que te toca viraca Toma, 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 Tom É só de pornográfico O baile da pé é sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, profissão perigo De bloco e na cinta o ritmo é assim Eu vou pro baile da galho Na intenção de fuder Te vejo no baile e já chego saando Do jeito que você gosta Eu te deixo excitado Eu te lavo no branco e te trago a piraca Toma, 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 toma Caralho Toma, toma, toma Caralho Toma, toma, toma Caralho Astro do momento FP do trem bala Já não sabe, chefe É nós que sabe trabalhar O filha da puta E o pior que eles sabem disso